Música Boa tarde, seja bem-vinda mais a vez do canal do Agrão da Informática E nesse vídeo gente, nós vamos instalar o cooler Corax que o Obrão pegou, né? Comprei ontem, né? Esse cooler aqui com o inscrito Samuel Agradeço o Samuel pela ajuda aí, né? Fez um preço bom no cooler pra salvar na beliza das altas temperaturas, né? Faltaram algumas peças, mas o Samuel prontamente ligou na assistência técnica lá em Hortolândia E deixaram disponível pro Obrão pegar as peças que estão faltando, né? Mas eu sabe como é que a gente ficou ansioso, eu consegui achar uma base pra instalar esse cooler Tá vendo aqui, ó? Já cheguei numa placa 1155, certo? Então, ficava dúvida aí se ele fazia, mas eu acho que não vai ter problema, tá? Fiquei numa... Já desmontei as tampas da na beliza, tá? As tampas a traseira e a frontal, tá? A chave que eu vou usar aqui, talvez essa aqui pequenininha, acho que não Vou usar a Rise Frost, tá aqui, ó Da Rise Mode, uma pasta térmica muito boa Aí, Rise Mode, dá uma força pro Obrão, o canal nosso tá crescendo, né? Se puder dar uma força em patrocínio pra gente, eu agradeço Então, aí, ó, estamos já na pasta térmica da Rise Frost, tá? Encontrei esses... Esses... Tá vendo esses... Como é que chama? Porido, como é que chama isso aqui mesmo? Esses pads aqui, sabe? Pra colocar no... Eu cheguei na reciclagem, acredito? Cheguei três Tô usando dois aqui pra gente fazer um negócio mais legalzinho, né? É... Tirei a tela traseira E o legal, cara É... Esse gabinete, ele é vazado Sabe aqui na altura da... Deixa eu ligar aqui pra vocês, ó Tá vendo aqui onde tá o sketch da CPU? Lá atrás, a tampa de metal é vazada Então o grão não vai precisar tirar Imagina ter que tirar essa placa daí O trabalho que eu ia ter, gente Dá uma olhada Cabo Tudo, né? Então eu acho que dá pra... Vai dar pra gente conseguir instalar o cooler Tá? É... Colocando a basezinha por trás Aí parafusando, certo? Lembrando Esse aqui é um cooler Tá muito grande Dá uma olhada, hein? Olha o tamanho que vai ficar isso aqui Na... Não tem jeito, gente Não cabe É muito pequenininho Então o... O grão vai abdicar dessa fan aqui Que é de saída Porque eu já tenho uma aqui Não tem necessidade E não tem espaço Beleza? Tá bom? Então tá aqui um cooler muito bom Olha o tamanho desse cooler, gente E eu espero que eu consiga Baixar a temperatura dessa CPU Porque realmente é um absurdo Cara, 86 graus, né? Acaba... Não é uma temperatura legal Eu consegui fazer um downgrade aqui O vídeo já tá no canal Pelo blackplate aqui lá Eu não lembrei Agora eu tô lembrando Diz uma blackplate, né? O blackplate, cara Eu não conseguia colocar a mão no blackplate Com ela 1050 MHz E eu lembrei do downgrade Pô, e se eu precisar um downgrade? Eu baixei pra 970 MHz Cara, melhorou demais, gente Então assim É que essa placa é muito quente Entendeu? As gerações agora As placas não são tão quentes assim Agora essa em Renova Ela é muito esquentadinha Mesmo com o blackplate, tá? No estoque Eu não fiz overclock, gente Ela esquentava muito Quando eu fiz o downgrade Eu consegui suportar Colocar a mão, inclusive Aqui em cima Onde fica o GPU Antes Quando ela tava 1050 Eu não conseguia ficar com o dedo aqui em cima Eu já consegui Então baixou bem a temperatura Entendeu? E eu não senti muito Pode, vai cair um pouco Vai, mas gente Eu prefiro trabalhar com ela mais fria Do que ela trabalhar quente E estressando muito o sistema, né? Tá certo? E eu consegui colocar O fã 60% Porque 86%, gente Não tinha condição Muito, muito barulho Ok? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar Eu vou dar um pause E eu vou virar pra vocês Pra mostrar pra vocês Como é que a gente vai fazer A instalação desse cooler aqui Como é que é fácil Nesse gabinete, tá bom? Só um momento, pessoal Tá vendo? Pessoal, voltando aí Ó, o único problema É ser esse fiozinho aqui Mas não é problema Tá vendo? Eu vou ter um problema Acho que com esse fio aqui Mas o que que eu posso fazer? Eu não vou ter Não, eu não vou ter problema É só puxar aqui, ó Tá vendo? E eu vou colocar o suporte Olha aqui, ó O suporte do cooler Tá vendo aqui, ó Um, dois Ó lá Três E o quarto aqui Eu encaixo Põe atrás desse fio aqui Certo? Não vai ter problema, tá? Ele é fininho Olha como ele é fininho Tá vendo? Não vou ter problema de espaço Aqui, ó Ele coube certinho, gente Se isso aqui tivesse um metal Aqui na frente Eu não teria acesso aqui, entendeu? Então foi muito bem pensado Esse gabinete Olha aqui, ó Pra vocês verem como é que foi É fio pra caramba Que o grão passou por trás, tá? Olha aí, ó Né? E eu estou pensando Em mais uma maluquice em mim aí Que eu tenho muito Dissipador de cobre aqui De notebook Talvez o grão faça alguma coisa Eu não sei Vamos ver o que que eu vou fazer, tá bom? Eu não sei Eu tô pensando aí Fazer um dissipador talvez Aí pra R9 Você entendeu? É... Colocar um cobre Um dissipador de cobre De notebook Aqui em cima do blackplate Você entendeu? E aí Pra ele transmitir o calor Do blackplate Você entendeu? Pra uma outra Ele vai ter uma base maior de cobre Tem mais cobre Nessa parte aqui Eu não tô usando Tá vendo aqui em cima? Eu não sei Eu tô pensando Seria uma ideia Isso é um projeto, tá? Isso aí já é um case mode Com refrigeração aí na rede nova Porque ela esquenta muito Porque ela esquenta muito Mas veja bem O downgrade Já aliviou muito a pressão na GPU E eu, claro Vai dar uma diferença No heavy Mas cara É... Pontuação não manda O que manda é jogo Você entendeu? No jogo Ela tem que tá fria E eu consegui isso aí Entendeu? Então eu recomendo Esse downgrade aí na GPU É assim Downgrade O que você faz? Pega o MC Afterburner Vai lá onde tá a GPU Onde tá o clock do processador Da GPU Desculpa, né? E você abaixa um pouco Não é baixar muito Esse pouco Que você... Eu baixei Eu acho que o quê? 70 80 MHz Acho que foi isso 70 MHz Esse pouquinho Você vai testando Você entendeu? Porque se você baixar muito Você perde muito desempenho Mas eu baixei um pouco E o cara Ficou jóia E baixou muito a temperatura Demais O Black Plate Eu consegui ficar com o dedo em cima Tá bom? Então e se vocês quiserem Também fazer teste Na máquina placa Que vocês vinha de vídeo aí Geralmente a série 7800 Da HD 7870 Essas plaquinhas eram Tinha que fazer um downgrade Porque esquentava muito Ou você ia fazer uma refrigeração Mas talvez eu não faça Um passivo aqui Uma refrigeração passiva aí Utilizando o quê? Sucata de cobre Que eu tenho aqui Você entendeu? De notebook Sabe aqueles dissipadores de notebook? Eu tô pensando naquilo lá Entendeu? Liga aquela Você entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Você pega aquele dissipador de cobre Com o cooler E aí você faz a ligação Você pode fazer vários desses aí Discipando o calor da R9 E eles entrando em contato Com o Black Plate Eu tô pensando O que eu vou fazer? Não é meu projeto ainda Tá? Porque eu tenho esse espaço aqui Entendeu? Eu tô pensando Vamos ver se vai dar certo Tá bom gente? Então é isso aí Agora o que eu vou fazer? Então eu mostrei pra vocês Como é que eu vou fazer Eu vou encerrar esse vídeo agora aqui Tá mostrando como é que vai ser o processo Tá? Agora eu vou fazer O outro vídeo vai ser com espelhamento Aí eu vou colocar Nesse tripé aqui E aí vocês vão acompanhar a instalação Beleza? Passo a passo Beleza gente? Então se vocês gostam desse vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E considerem põe o canal do Grão Gente O Grão da Informática Agradece com o patrocínio do Balão da Informática Uma boa tarde a todos Tchau E aí Tchau